Hoje quem prega para nós é o bispo de Rubiataba, Dom Adair. Ele apresenta a palavra que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. Dom Adair, sua bênção e que Deus nos abençoe a todos com as suas palavras. Amados irmãos e irmãs que partilham nesta noite conosco o programa Vivendo a Palavra. É uma alegria poder partilhar com você esse grande tesouro que Deus coloca em nossas mãos e que nós devemos ter no coração a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, divinamente inspirada pelo Espírito Santo no coração daqueles que a escreveram, para que nós pudéssemos agora beber nesta fonte para viver a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Eu quero partilhar com vocês nesta noite Mateus 4, 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes, Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e os seguiram. Diletos, irmãos, esta palavra nos exorta a ouvir o chamado de Deus e a responder. E aqui nós temos o exemplo dos apóstolos, daquelas colunas de sustentação da igreja inicial que Jesus chamou. Chamou cada um do lugar onde se encontrava. E esses irmãos eram pescadores. Os pescadores, daquela época, como hoje ainda, eles tiram do mar o sustento para a sua família. O mar não tem caminho. O mar é uma grande amostra da imensidão da bondade de Deus. E os pescadores todos os dias andam pelo mar. Os pastores de ovelha é diferente. Eles andam por caminho seguro, já tem seus triêrios, já tem suas marcas. No mar não tem jeito. E Jesus precisava de gente que pudesse ter na sua mente uma consciência tão vasta, e é esse o caminho da igreja, que não dispunha de marcas. O mar é assim, é uma imensidão. Nós passamos pelo mar e não deixamos marcas para voltar. É preciso discernimento, é preciso conhecimento. E aqueles pescadores foram chamados para serem apóstolos, colunas da igreja, homens que não iriam reduzir a sua vida a um pequeno caminho. Não teria mais a limitação de um caminho, mas o mundo, a vastidão da humanidade, onde o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo deve chegar. A missão da igreja é esse grande mar da vida. Hoje o Senhor continua chamando cada um de nós para sermos testemunhas oculares, testemunhas vivas do seu amor, dos seus sinais, da sua misericórdia, realizada em nossas vidas. Os apóstolos abandonaram tudo e seguiram Jesus. Abandonaram até o próprio Pai, com quem trabalhavam na pescaria. Também nós, ao sermos chamados pelo Senhor, devemos abandonar as nossas falsas seguranças, os nossos apegos, as coisas, as pessoas, o evangelizador, o apóstolo, o servo de Deus, a ovelha de Deus, precisa ser plenamente livre. Livre para seguir, livre para obedecer o Senhor. E nós contamos com a ajuda do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, sem a ação da graça de Deus em nós, nós não daremos conta de dar essa resposta, de ir adiante, de servir a Deus com toda disponibilidade. Fica para nós, nesta noite, este recado. Vamos ouvir o Senhor e abrir o coração para segui-lo. E se na sua casa tem alguém que está sentindo o chamado vocacional, a vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida consagrada, incentive. Nós precisamos de homens e mulheres, como os apóstolos, que na coragem, deixaram tudo para seguir livre e alegremente a Jesus Cristo, vivo e presente no nosso meio. Verdade. Precisamos ouvir o chamado de Deus. Que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos dê essa condição de sermos verdadeiros ouvintes, atentos ao chamado, mas dispostos também, rápidos, darmos a resposta que o Senhor espera de nós. que o Senhor nos dê